Sem feria, no jornal se é estampado mais uma chacina, ninguém sabe, ninguém viu, assim termina Mas o que não é do barbo dega, você lembra? Você é velho, você lembra do barbo dega? Que mataram os caras lá, aí começaram a torturar garçom, caralho, mó merda Boteco lá, já, você fala aí, mó jeito todo dia, ninguém tortura ninguém E a polícia aparece naquela bosta, aí não precisa baixar muito não, mano Precisa baixar muito não, deixa a minha voz aqui, senhor de idade, porra A indignação que faz o verso, caralho Abra a sombra da fortuna, minha testemunha, todo dia em cima, eu não quero a esquina A indignação que faz o verso, caralho Abandonar a mochilha, para o passado da outra ferreceria, e a sua sua vida, a sua vida, a sua vida, a sua vida, a sua vida, e a sua vida, 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 a sua vida Companheiros e companheiras, me imitar é muito fácil, companheiro. Eu quero me imitar no Temer, aquele merda, companheiro, que fica aí, aquele bosta, o rei do viagra, Jarbas. Ele é o rei do viagra, viu, Jarbas? É companheiro e companheira. Estamos aqui, ó, na merda, mas é o seguinte, companheiro. E o dedinho onde sai, companheiro? E o dedinho, companheiro? Eu tenho já. E o dedinho, companheira, companheiro, companheiro! E o dedinho, companheiro, companheiro! Tenvre! 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 Tenvre, tem que te se deprimir! Tenvre! Se inscreva! Se inscreva! Se inscreva! E a gente toca a gente tem que ver! E a gente toca a gente tem que ver! É sistema! 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 Um aplauso aí para os nossos comerciários!